Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, tá aqui e fala com vocês, eu é o David Jones e estamos de volta com Resident Evil 4 Remake, galera capítulo 13, estamos entrando aí na fase final do jogo, que no caso é né, a ilha, eu tô aqui na tela de save, eu acho que é assim que eu botava entrar uma cutscene, então vamos lá, não, não quero salvar nada não, vamos lá, seguinte, é foi exatamente no fim do capítulo. Parece que você tem algo a dizer, eu tenho uma pergunta, mas acho que você não vai me responder Bracken City Sabe, depois do incidente, o mundo mudou Você salvava uma pessoa e outras sem boi Acho que eu mudei também Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou Só acha que mudou Lá vai a pergunta Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos Não pensa demais, bonitão Até mais É sempre assim Vamos lá, rapaziada Vamos atrás da Ashley Ah, os lasers e tal né Vamos lá Esse é o terceiro cenário né São três né É a vila, a ilha e agora aqui Eita Tem vagabundo ali, vou dar as naipadas se possível né Temos aí o nosso querido Mercador O que tem aqui? Caixas Muito bem Tudo bem Como é que a gente tá aqui? Deixa eu recarregar de novo meu Para o meu colete né Colete realmente Eu gostei da mecânica do colete né Diferente do antigo Mais equilíbrio Opa, mercadoria nova Oh, olha aquele reset aqui, rapazada O que a gente tem aqui? Vou vender Eu vou vender a Broken Butterfly Vou vender o Rouge de lábios Isso aqui que já era Mais alguma coisa para vender? Urso fofo Não Não Vai, vende Estranho Oh, isso aí vale uma nota Isso aí vale uma nota Olha aquele reset aqui Máquina Sinceramente Essa poderia ser sua única Muito bem Ah, tem melhoria de malig... Ah, vou ter que comprar Quanto maior, melhor Como dizem Ou eu achava Quando era mais... Tá Bom Deixa aquele reset aí Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Posso ajudar com alguma... Eu tenho 38, cara Gostamos das ervas? Ah, mapa do tesouro William Beleza Que é uma coleção de bugigangas estranhos Ah, olha só Eu posso pegar dinheiro, né? Eu posso trocar aquilo ali por... Pode ser que eu pense... Ou então fazer as... Essas coisas aqui, né? Bom, mas agora eu acho que não precisa Volte sempre Sempre E tesouro Ah, tinha um tesouro lá... Aqui, na verdade, né? É aqui? É aqui? Tá em cima? Não, é em cima ou embaixo, mas não... Não dá pra ser saindo Pelo menos não parece que dá Vamo lá Tentar eliminar... Cara, eu tenho 3... 4 granadas pesadas, hein? Beleza Bom demais Outro ali Tudo bem? Ah, não Tá... Não tinha agora... Era o cara da Minigun que vinha? Ah, ele meio que tem uma metralhadora, ok Vai ter que ser na base da... Nossa, tomei de onde? Ah, cara... Vamo lá Ah, não Ah, não É, vai ter que ser na grana pesada que eu vou matar aquele... Aquele bicho lá Caraca, mas a Red 9 tá tão forte que até esse... Esse cara tá... Tomando um pau Ui... 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 Nem precisei usar granada, bom, caramba, estamos só na cabeça, que isso, tá claro, tudo bem, morto Aí está Foi Tem mais, caramba Agora é, tem que ajeitar esses lasers aqui para eu conseguir passar, deixa eu olhar Eu vi que tem um, isso Beleza Dá para eu subir aqui Deixa eu olhar tudo primeiro Ah não Caramba Dá para subir aqui também, deixa eu ver o que tem aqui, vai Temos munição Bom, tem que ir para cá, né, não tem mais tesouro nenhum Então vou focar em ir para lá Aperta aqui E rapaz Opa, caixinha Ah não Tá Então, não Não dá para passar aqui por trás, né Opa, é o verde, vermelho, quer dizer Não dá para passar aqui Ok Vou ter que mudar o outro laser primeiro antes de mudar esse Para eu poder passar Temos equipamento aqui Não Eu vi que tem mais um Negócio aqui Pô, está vindo Quantidades interessantes de pesetas agora Mil e pouco e tal Tá, acho que agora vai dar Calma aí O que? Pô, quebrou o negócio, não tem nada Tá, aí eu venho aqui e agora vai dar Eu acho Muito bem Aí está Muito bem Puto cabrón Eita porra Calma, eu tenho flashbang Não tenho Tá, vamos lá Caraca Matei Eu não queria jogar granada Granada matar um bicho só, sabe Le encontrado Le encontrado Beleza Vamos subir Só para fuzil sempre bom Vou recarregar minha Doze também Striker, né Bolado Cara, esse é muito chato, hein Esse aqui eu vou Largar granada Vou tocar outra granada aqui Carrega Carrega Quem sou puto? Dar aquela investigada Pegar mais recursos A Red 9, cara Ela tem uma prisão menor Você vê que a A retícula é bem mais aberta Mas ela é muito mais forte Eita porra Calma O cara meteu Ele uma rocket, moleque Isso não é bom Próximo Que bom Segurei bem a onda Nesse de comédia Caramba Esse morro está Tancando, hein Ó, amigo Tá aqui Vamos lá Muito bem Matei a galera, hein Cara Tem um tesouro ali Mas é um caminho Que... Ah, não Não dá pra subir Essa escada Porque tem um tesouro Lá Que eu não Não visualizei Como que eu pego Será que isso aqui Quebra? Ah Olha Tava realmente Escondido Aqui Que que é isso? Ó O gato É Amarela Show Eventa coisa no máximo, né Não Eu posso comprar Uma erva também Amarela Pra tentar botar a vida No máximo Caso Haja necessidade Cara Eu não vou usar Eu vou usar A Hellenight Ei, galera Quer vir pra cá Um pouquinho? Chega junto Valeu Posso descer aqui Mas o que que tem pra cá Pode ter item Deve ter item Aí Vamos lá Bom Já vi que tem um Cara Aí Esse aqui Eu vou ter que usar Sniper pra matar Né Porque O cara Tá com uma RPG Mas ele Boa Com o capacete Os caras São de capacete Molo Ai Que saco Ai Ai Temos aqui 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 parece que Pra continuar Então Pera aí Tem que pegar item Lá embaixo Né Mas se bem que Aqui também Também avança Tá Vou pegar os itens Aqui embaixo Ai Rapaz Pera aí Pera aí Que o negócio Tá intenso Aqui Tem vários Tô confuso Pera aí Vamos primeiro ali No início Tá Aqui abre Ah tá Voltamos Ok Sem problema Dá pra cá Mesmo Temos ali Como subir Ali Ah Tá Eu vou virar Pra direita Pra pegar os itens Aqui tem o tesouro Até porque minha munição De handgun Está Aí ó Tesouro aqui Coro elegante Cabe vários Parece pedrinhas Tomei mais granada Tô com muita granada Hein galera Tá bom Tô escutando O Salazar Onde que ele tá Pode parece que tá vindo daqui Vai tá aqui Tá aqui em algum lugar Ali Muito bem Bonequinho do Salazar Opa Opa Bomba aqui Tau Pá Vambora Opa Vamos escrever Blue Velvet Vem bro Chega aí Vem Muito bom A munição de handgun Virou A melhor Os itens do jogo Pra mim Com essa região 9 O padass Olhando aqui Aqui não abre Tá E nesse quarto Tem alguma coisa Vem Muitão de 12 Bom Sempre é bom Muitão de 12 Eu tô com Tá pra carregar Não Tá no máximo Tudo bem 16 16 Não é 15 Abrimos lá Vambora Vamos lá Vamos lá Tô Tô escutando gruídos Ah não Vamos lá Muito bem Muito bem Resolve Resolve Me deu um Blue Velvet Nem pra me dar Uma pedrinha Maluco Blue Velvet Não encaixa em nada Tá Preciso Deve ser aqui Aqui tá fechado Porta empurrada Você sabe o momento Que tá chegando Esse cartão aí Você sabe o momento Que tá chegando Eu sei Ai Ai Abre mas aqui Tem caminho Ah Tem uma erva Que boa Tudo bem Caraca Caraca Mais granada Eu tô Um arsenal De Nossa Cara Eu vou Sabe o que Aproveitar Que eu tô com Mais de 20 Disso aqui Eu vou fazer munição Pra Magnum Mais 5 balinhas São 17 Né É muita coisa Que gasta Mas tá bom Vamos recarregar Esse rifle aqui Porque a gente sabe Que a gente vai ter Que usar ele já já Né Não Nada Ok O que tem aqui Acabei de ver Que tem uma maletinha Tudo bem Pô Uma maletinha Pra pólvora Crente que Até o Negocinho Mais interessante Tá O que tem aqui Para as pólvoras Essas pólvoras aí Tudo A intenção é virar Munição de Magnum Né Mais munição Pro fuzil Cara A gente vai chegar Naquele momento Em Do tal do Regenerador Né Ai Cacete Caraca Eu mandei O de Braudinho Aqui agora Em Caramba Olha o nosso Querido Você tem cheiro De combate Em você Paz A risada dele É muito boa Bom Vamos lá É Deixa eu dar uma olhada Aqui O que que eu tenho Para É Eu não tenho Muita coisa Para Bom Eu posso fazer Esse gato Aqui Né Vamos combinar Então 40 mil 40 mil Gato Tá bom Boas vindas Muito bem Como posso ajudar Beleza Obrigado Obrigado Minha faca Tá 100% Minha faca Claro Reparou o colete É de 9 Eu posso deixar Lá Tipo Totalmente No máximo Né Ah Vamos É porque foi barato Né Que é strike É E eu posso 100 mil Putz Mais um pouquinho E eu Ô irmão Ó Esse Cadê Tipo Eu posso pegar Isso aqui Ó Pra me dar um dinheiro Ó Aí Dá pra fazer Show hein Caraca Eu vou botar Minha arma no máximo Show Vambora Eu podia usar Ih não É verdade Eu posso guardar Esses 100 mil E pegar isso aqui Né Cupom de melhoria Exclusiva Ah vou pegar Tem um bilhete É Tem um bilhete Ah legal Pô e ainda sobrou 100 mil Vou bufar aqui ó Vamos aumentar um pouquinho aqui Sobrou 40 mil Ah vou aumentar aqui Pô Agora minha Red 9 Tá Aumentou em 1.5 O ataque dela Irado Vamos lá O cartão aqui Não dá ainda Tá Temos o Freeze Tem um monte de coisa aqui Olha Olha a barulheira Eita porra O bicho ali Viu Ah esse bicho é Completamente medonho Completamente medonho Aqui abre Não Aqui não dá pra mexer Ok Tá Também não abre Beleza Então acho que é pra cá mesmo Exatamente onde o bicho tá Temos uma alavanca Vamos ver Acondicionado Porque Não tem energia Aparentemente Ó Ó o barulho Tá Falando que tem que substituir o cartão Pra poder Entrar em vários lugares diferentes Ok Pega o cartão do andar Vamos lá Que é esse escuridão aí Não ajuda Tá 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 Preciso de cartão aqui Não abre ainda Ó Agora aqui abriu Tem aqui First aid Beleza Pálvora e tesouro Tem uma exclamação ali Que agora ativou É um puzzle De Pra ligar o poder Tá Tá Beleza Beleza Caraca Que bagulho Cacete Que tipo de experimentos Estão fazendo aqui Ao examinar o corpo Uma mira biosensora Pude confirmar Que os parasitas Se comportam como órgãos vitais Para o hospedeiro Quase como se tivessem Vários corações Minha nova criação Basicamente imortal É o próprio Doutor Frankstein Teria vontade De me cumprimentar Por esse feito Nada que uma Mira Térmica Não resolva Conta falando aí E tal Achei o cartão Ok Cartão do andar 1 Ai não Ah Caraca Que susto Cara Pelo amor de Deus Que caralho É isso Mas que caralho É isso É aqui Aqui é o primeiro Não sei se isso aqui Isso aqui é qual Terminal de substituir Ah ali é para substituir Bom vamos ver se abre aqui Não tem a mira ainda Não Não é agora Ah ou tem que trocar A questão da É Oi Ah não Corre 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 Deus me livre Que bicho medonho Na moral É aí eu troco A energia Pô é a coé É a coé É a cara Moralzinha Boa Muito bem Vamos lá O que nós temos aqui dentro Tem nada aqui dentro Não tem um Tem um Tá Esperar um pouquinho Ah não Pô rapaziada Eu não tenho como matar Esses caras aqui No momento não No momento Eu vou ficar devendo Como matar esses caras Como é que tem um negócio aqui Sai O meu coelho está Tancando Porque Ah dá pra abrir Isso aqui Não Tá Não Que Não Não Beleza Aê Opa Tá aí MP5 Já ficou pronto o negócio Cadê o Ah o tesouro era isso Oi Calma aí cara Calma aí Calma aí Calma aí Na moral Pelo amor de Deus Meu Deus Calma aí Relava de energia Trava Do cartão nada Dois Acho que eu vou Nesse aqui Debra Opa Cara Vamos lá Que eu tenho bastante erva Pelo menos É mais uma erva amarela Eu Não consigo passar Tudo bem Cadê minha mira térmica Galera Eu tenho nenhum aqui Gente Ah inimigos normais Ok Agora minha 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 head 9 Tá no máximo Beleza Opa Última erva amarela Aí Agora minha vida Fica no máximo Não precise nem gastar Os Spinals Acaccuta é bom É bom equipar logo Pra gastar Também vou fazer logo Isso aqui Quanto que eu tô de Eu tô com Ah vou fazer Má munição de Magnum Dá licença Tudo bem Que meu cartão não passa aqui Né Tá Ó os bichos Dentro Dessas Cápsulas Sobre o fuzil Já sabe Né A vermelha Ok Ok Fazer energia Ah tem uma ferramenta Dentro do bicho Tá Ih Ó a nossa mira aí Muito bem Beleza Tá Qualquer arma compatível Com mira Isso aqui Tá Preciso de uma chave inglesa Que tá dentro de algum bicho E deve ser desse bicho aqui Né Deixa eu Equipar aqui Nosso negócio Ah dá pra colocar na Na Submachine nova Ah olha aqui Tá nesse bicho O A chave Ah não Cma aí cara Será que esse tiro É por trás Ou Não Muito bom Irmão Eu vou deixar esses caras aí Vivos Não quero nem saber não Viu Eu que não vou Abrir esses troços A toa Ah Caô Ah não Tudo bem Só não posso Deixar eles quebrarem Esse negócio Eita Caramba Caramba Filmo livre Rapaziada Vambora 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 Amarrado Cara Esse generador É o demônio Pronto que eu tenho que ir agora Até tinha uns gunpowder ali Tô nem aí Eu acho que é Aqui né Trave cardão Andar 3 Tá Não Não Seleza Ver Muito bem Não 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 Tem Deixem Ou É, agora não, amigo É, vou voltar tudo e vim pra cá, né Que é onde tem a Tipo, trava de cartão, exatamente Vou ter que dar a volta aqui, vambora Não quero saber de regenerador não, meu amigo Isso é muito chato E é aterrorizante, né Aí Respira fundo, a Ashley, vambora, a Ashley Merda Mãe Vai ficar bem Mais um capítulo Capítulo 14 agora Tudo bem Leon? Desculpa o atraso Não Obrigada Você trouxe o remédio bem a tempo Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você Até o fim Vamos Não temos muito tempo Vamos nos livrar disso Pelo menos Ada, responde Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas Eu tenho a sensação de que você sabe onde é As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha Eu olharia lá Ada, enciclopédia Prazer ajudar Você me deve uma Prendendo-se no nenhum aviso Pesquisador preso Um almoço não levado a sala ao lado Não sei o que acontece Acabaram de levar a Anabella Logo serei eu Tô que pensar com a cabeça no lugar Todos infectados por uma plaga Estão amecendo Lord Saddler Rebaixo de uma ordem Terão que trabalhar até a morte Conto negativo Que o hospedeiro fica tão estúpido Que se torna inútil Pra qualquer tarefa complexa Entretanto conseguimos desenvolver uma espécie nova superior Não tem variabilidade especial Mas as funções cognitivas não são diminuídas Parece que planejam administrar essa nova espécie na garota Obviamente é importante que ela mantenha a sua inteligência após a infecção Nossa Todos os testes tiveram êxito Os planos para a produção em massa estão progredindo O progresso é um grande sucesso Mas eles me prenderam Estão me preparando pra injetar a espécie superior em mim na sala ao lado Anabella é a mesma Sorriso foi apagado Escreveram Não que alguém valer isso Opa Tamo lendo É O que eu tenho aqui Onde é que? Pode me dar um impulso? Isso, isso Cadê? Aqui, boa Vamos lá, é Cheguei Conseguiu? Preciso que se abra do outro lado Que isso? Ah, medalhão azul Tá Destruir medalhão azul 305 Vamos pra Magno Gostei Temos aí nosso querido mercador de novo Arranjei mais mercadoria estranho Cê vai curtir O que cê tem de boa aí pra nós? Tem interesse no quê? É, nada Eu sei, mil só Pra vender É, deixa Não tem nada pra pegar agora não A vontade estranho Mais pólvora Vambora Opa Já achei um Mudalhão Tem um tesouro aqui? Onde? No alto? Ué Onde é o tesouro? É aqui Cara Não pode estar no alto Mas cadê? Ali, ó Tá Tá bem Escondidinho Ali Obrigado Alexandre Tá boa Fechado Ok Vamos Mas você não precisa ficar narrando não Cara Nossa Foi uma só Ai Peraí 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 Não Droga Corre 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 Calma Que saco Tudo bem Mas a Red 9 tá uma máquina, né? Opa Tem o tesouro aqui que eu nem tinha Opa, calma aí que tem munição de handgun ali Não podemos desperdiçar jamais munição de handgun aqui Sempre é bom explorar pra achar essas caixinhas, né? Opa Tem um que tá na parte de cima disso aqui Cara, eu acho que eu já... Vou lá Vou lá fazer esse aí Acho que deve dar pra eu pegar Porque eu desci um negócio Não foi a... Onde que tá esse medalhão? Ali Calma aí, Ashley Empurra não, cara Conseguiu Consegui, claro Tá, não passa desse treco Tá, não passa desse treco O outro medalhão Ah, tá aqui Foi pro outro lado Caraca, acertei na... Machado Ah, é Tem armadura Só no coco mesmo Valeu Mais um medalhão Tá Ah, tem mais um pra eu subir Pra eu achar o outro medalhão Ah, ok Ah, não Ah, eu acho que eu consigo Recarregar 12 Isso, deu Sempre tomo cuidado, Ashley Fica tranquila Vem Tá, vamos tacar granadinha Porque esses de escudo Ou de metal São um inferno Fica, é muito importante Você conseguir pegar esses caras De perto Quando eles vão se transformar Porque quando se transforma Você gasta muito mais, né Pra matar eles Não, então tem que subir Eu não sei exatamente Quanto falta pra Pra acabar o jogo, galera Mas Não Não deve faltar tanto Assim agora, né A gente já tá num momento Bem avançado Ah, tem que mandar Ashley segurar Tá bom Sempre que tem um bagulho Mandar Tem que fazer Vai aqui Ah, eu acho que eu vou conseguir Abrir por fora Isso Boa Larga ela Não Ah, que isso, cara Fala sério Galera, olha só Vou finalizar esse vídeo por aqui A gente continua É, vamos voltar daqui, né E a gente continua no próximo, tá Muito obrigado a todos que assistiram Não esqueçam de clicar no gostei e se inscrever Na próxima com mais jogos do vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho